Vão, caralho! O primeiro episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen já tá entre nós E, cara, eu posso afirmar pra vocês que essa temporada vai ser a melhor temporada do anime Justamente porque nela a gente vai simplesmente ver 5 episódios adaptando o passado do Satoru Gojo Juntamente com o Geto, que na época era o segundo feiticeiro mais poderoso A gente vai ter a recapitulação de Jujutsu Kaisen Zero e também a recapitulação da primeira temporada Posteriormente a isso, teremos 18 episódios focalizados especialmente no arco de Shibuya Cara, tá muito bom, então vamos pra review desse episódio porque, irmão, chuchu beleza, tá? Eu já começo falando aqui da animação, que, irmão, tá um espetáculo, que coisa linda Eles mudaram um pouco os traços, mas parece que mudaram pra melhor Porque pra quem tava com medo, né, da animação ter decaído um pouco, cara Fica tranquilo porque só subiu o nível, tá muito bom isso aqui Eu espero de verdade que eles mantenham esse nível até dezembro, lá no final da temporada Mas, bem, eu não vou me adiantar aqui na história Tudo que eu vou passar pra vocês hoje é o que aconteceu nesse primeiro episódio É só uma review, eu não vou dar nenhum spoiler do mangá O episódio começa exatamente onde o mangá parou Mais especificamente no capítulo 65 Teve algumas pequenas mudanças no diálogo Mas nada que interfira no nosso entendimento da história O episódio, então, já começa com a Utaime e também a Meimei Indo investigar uma possível aparição de uma maldição dentro de uma mansão Só que elas acabaram ficando presas na mansão Devido a uma técnica que distorcia todo o espaço à sua volta E quando elas já tinham elaborado um plano de fuga Satoru Gojo e Geto apareceram pra salvá-las A Shoko também tava lá, ela ajudou a prender a maldição E também libertar a Meimei e a Utaime Aliás, a coloração que deixaram a Shoko, cara Ela tá muito parecida com a Nobara Quando eu vi, eu até me assustei, de verdade Mas os personagens perceberam que esqueceram de fazer a técnica de barreira Técnica essa que impede as pessoas normais de verem o que está acontecendo dentro do mundo Jujutsu Então o noticiário local acabou informando sobre a explosão gerada por Satoru Gojo E os três personagens levaram simplesmente uma bronca enorme do diretor E nesse início de episódio, é notória a diferença do Satoru Gojo mais velho Pro Satoru Gojo mais novo que a gente tá vendo agora Essa versão se esqueceu de colocar a barreira E às vezes até se sentir incomodado de ter que proteger mais fracos É, Satoru Gojo realmente mudou muito Além de que, ele sempre discutia muito com Geto Que, assim, era o seu melhor amigo Inclusive, rola uma inversão na opinião de Satoru Gojo e também do Geto Como a gente pode ver lá em Jujutsu Kaisen Zero Geto passa a menosprezar os humanos E o Gojo passa a entender o seu papel no mundo Toda essa temporada serve de base pra futuras revelações do anime E a construção de personalidades dos principais feiticeiros dessa era Toda a história de Jujutsu Kaisen, se tem que entender muito bem isso É extremamente amarrada Então mesmo que esse passado do Gojo possa ser um pouco chato e maçante Tudo isso vai ter reflexo no futuro Mesmo tendo feito besteira, os dois ainda foram chamados para uma missão extremamente importante Tão importante que é necessária a presença de dois feiticeiros mais fortes pra isso Ou seja, Satoru Gojo e Geto O diretor os enviou na missão de proteger uma garota Que no episódio ainda não foi revelada nem o nome e nem que missão é essa Mas ela tá na abertura, então vocês já podem imaginar que ela é bem importante Mas o destino final dessa missão é levar essa garota até o mestre Tengen Que vai ser explicado mais pra frente quem é ele pra nós Essa garota é o receptáculo estelar perfeito do Tengen nessa era Uma pessoa necessária para reiniciar a técnica amaldiçoada do personagem Que já tá quase acabando Basicamente, o Tengen possui a técnica da imortalidade Porém, essa técnica da imortalidade não para o envelhecimento Ou seja, o mestre Tengen é imortal, mas o corpo dele tá totalmente degradado Ela apenas o permite viver para sempre, cumprindo os requisitos necessários, assim, de toda técnica E à medida que ele envelhece, sua técnica começa a tentar trocar de corpos Uma espécie de evolução E ele deixaria de ser humano para ascender em um nível de vida divino E isso é um problemão, porque assim As barreiras do Japão, principalmente as do colégio Jujutsu São todas fortalecidas pelo mestre Tengen Já que é o maior usuário de barreiras vivo em todo o universo desse anime Então, sempre que você vê uma barreira, já pensa no mestre Tengen Tudo bem, tem barreiras que o próprio Satoru Gojo coloca Tem barreiras que os próprios feiticeiros de Jujutsu fazem Mas, as barreiras, principalmente a que cobre toda a escola Jujutsu É totalmente energizada pelo mestre Tengen Então já dá pra ver a importância do velhote, né? Velhote, o cara tem mil anos E sem elas, as missões dos feiticeiros seriam extremamente mais arriscadas No pior dos cenários, o Tengen iria acabar prejudicando a humanidade como um todo Ele é muito importante, não tava brincando Então, a cada 500 anos, o mestre Tengen precisa de um receptáculo estelar Pra reabastecer a energia dessas barreiras Lembrando, o receptáculo estelar tem que ter as informações totalmente condiscentes ao seu corpo Ou seja, tem que ser compatível Pra que toda a estrutura do seu corpo possa ser reescrita de acordo com o novo receptáculo Logo, se o corpo do mestre Tengen for renovado, a técnica também será O problema é que duas organizações pretendem impedir isso de acontecer Matando o receptáculo O grupo Q e a associação recipiente do tempo Que adora um Tengen como um deus A missão do Gojo e do Geto é literalmente proteger a garota por dois dias Até ela se fundir com o mestre Tengen O Gojo não parece muito preocupado com a missão Pois afinal, ele era o feiticeiro número um naquela época também E o Geto era o segundo Mas assim, o Geto meio que dá uma bronca no Satoru Gojo Repreendendo ele, falando que eles têm que ter mais cuidado Que mesmo sendo uma missão fácil e eles sendo extremamente poderosos Eles têm que ficar de olho E nessa época, o Satoru Gojo passava meio que um ar de desrespeito e arrogância Quando o Geto finalmente está para encontrar a garota Ele percebe e consegue se defender de uma explosão Até mesmo salvando o próprio receptáculo da queda de um prédio Ao mesmo tempo, o Gojo é atacado por facas Mas sai ileso por conta da sua técnica amaldiçoada Que ainda não é tão absurda quanto a do Satoru Gojo atual Mas veremos isso mais pra frente E ainda com esse ar de arrogância e prepotência que só o Gojo consegue ter Ele simplesmente diz que se o carinha que atacou ele chorar na sua frente E pedir desculpas, ele deixa ele embora Sacanagem, né cara? Bom, é o Satoru Gojo, o que a gente pode fazer com isso? Tanto o Satoru Gojo quanto o Geto foram atacados por soldados do Grupo Q Enquanto o outro grupo religioso só observava Mas claro que eles não iriam assistir parados, né? Os membros do grupo religioso não são usuários de técnicas amaldiçoadas Por isso, foram atrás de alguém para cumprir o serviço pra eles Os cara não utilizam a técnica amaldiçoada Que é peitar o Satoru Gojo e o Geto Ainda tem que contratar uma pessoa pra fazer isso? Eu não falo é nada Mas, enfim, a pessoa que eles contrataram Era basicamente alguém dezenas de vezes mais poderosas Que um soldado do Grupo Q comum O homem que irá atrás do receptáculo estelar E enfrentar os dois mais poderosos do mundo É ninguém mais, ninguém menos Que Toji Fushiguro Ou só Toji pros mais íntimos, como eu Adoro Toji E se você achou meio familiar Fushiguro no nome do Toji É, ele é o pai do Megumi E também é tio da Maki Zenin Porém, esse nome Fushiguro Toji é um nome novo O nome verdadeiro dele era Toji Zenin Mas ele acabou decidindo tirar o nome do clã E carregar o nome de sua esposa Essa foi a review de hoje Cara, que episódio magnífico Uma pena que agora é só semana que vem, véi Na moral, animação muito boa Pra quem tava duvidando Roteiro muito bom A adaptação do mangá tá incrível Cara, essa temporada tem tudo pra ser A melhor temporada de Jujutsu Kaisen Bom, lembrando Se você é inscrito Amassa o dedo no like Se você não é, já se inscreve aqui no canal Também ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E se quiser, dá uma olhadinha Nas playlists do canal Que tem diversos vídeos pra vocês divertir E também assistir a hora que quiser No mais é isso, um beijo a todos Até semana que vem Com a próxima review Review do capítulo 2 Tchau